Eu vou falar agora sobre um assunto que é muito importante, porque em tempos de pandemia, as escolas estão tendo que se adaptar à realidade da educação à distância. Muitos pais estão contando com o apoio das escolas com educação à distância para que possam educar os seus filhos. Esse é o caso da escola São José, que fica lá no bairro Mocambinho, que se utiliza das novas tecnologias para manter o cronograma de aula dos alunos e garantir que eles continuem aprendendo, mesmo sem poder sair de casa. A escola vazia no meio da semana é algo totalmente atípico. O novo coronavírus fez com que as aulas fossem suspensas, mas se engana quem pensa que o ensino aprendizado parou por aqui. É só darmos alguns passos e encontramos professores ministrando disciplinas de forma remota. Tudo online. É muito importante que os alunos continuem tendo essas aulas, continuem estudando, para minimizar os impactos desse isolamento social. Principalmente o pessoal que vai fazer ENEM, por exemplo, porque o calendário do ENEM não mudou. As provas continuam nas mesmas datas. Há três semanas, o Instituto Educacional São José, no bairro Mocambinho, zona norte de Teresina, adotou a tecnologia como aliada em dias de enfrentamento à Covid-19. Protegidos em casa, os alunos assistem às aulas que são enviadas da instituição. Para os alunos da educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental, essas aulas são gravadas e elas vão também junto com uma agenda, com atividades para casa. A partir do sexto ano do ensino fundamental, é importante que o aluno não perca a aula ao vivo, que ele esteja com todo o material de idade com a disposição. Nas aulas ao vivo, nós temos o chat, que o aluno pode se comunicar. E também essa plataforma permite que o professor abra o microfone do aluno e que ele também consiga fazer alguma pergunta para o professor. Além de um estúdio de gravação, a escola organizou várias cabines para os professores, que funcionam como verdadeiras salas de aula virtuais. O conteúdo que é gerado aqui vai para mais de 2.500 alunos do outro lado da tela. E para conseguir atender toda essa demanda, a escola precisou investir em duas plataformas, além de melhorar o aplicativo e o site da instituição. Mais gente também precisou ser contratada. Dois profissionais de TI e um editor de imagens para trabalhar o material. O conteúdo disponibilizado para o ensino infantil é bastante elaborado, dinâmico e cheio de recursos visuais. Uma forma de evitar a dispersão dos pequenos. Em casa as distrações são muitas, então a gente prima por uma edição bem feita. E essas aulas, no caso gravadas, a gente dá um enfoque muito grande à ludicidade, bem como a gente tenta incluir na edição elementos da cultura pop. Elcio é professor de gramática e diz que nesse momento é preciso que todos se esforcem, principalmente os estudantes, para que no final esse plano estratégico tenha um saldo positivo. O conteúdo programado, por exemplo, para essa semana já foi ministrado. Como é uma aula gravada e às vezes também ao vivo, nós temos a possibilidade que havia em sala de aula, dessa interação, dessa questão sócio-comunicativa. Eu estou muito feliz, assim, porque agora eu tenho que me reinventar como professor e, de novo, eu consigo teorizar, tenho materializado agora, que é bem mais dinâmico, e tenho a oportunidade de fazer a verificação de aprendizagem no final de cada exposição. Aí então, parabéns ao Instituto São José, que está fazendo um trabalho magnífico nesse período aí de pandemia, né? Mesmo à distância, você mantém a educação dos jovens, dos estudantes, das pessoas, em um período crítico. Aliás, essa crise deu a nós uma perspectiva nova sobre quais ferramentas a gente pode usar para manter as nossas atividades profissionais. E o Instituto São José mostra aí que é capaz de manter a educação, apesar dessa crise toda. O Instituto São José,